Bom dia, que Deus abençoe você. Hoje eu tenho um recado de Deus para compartilhar com você. A mente é um campo de batalha. E o texto que eu quero citar está em Efésios, capítulo 6, verso 12. Fala assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entenda uma grande verdade. A nossa luta é contra as forças malignas que querem nos paralisar. O propósito é impedir que você possa dar fruto, possa cumprir o propósito a qual Deus confiou a você. Uma grande chamada. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. E o diabo não quer que você faça a obra de Deus, cumpra o seu propósito. Ele vai tentar de todo jeito distrair você. Ele vai tentar estabelecer na sua alma fortalezas, sofisma, enganos, mentiras. Mas veja o que diz a palavra do Senhor. Filipenses 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. O apóstolo Paulo, ele nos exorta. Falando o seguinte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo, ele compreendeu a batalha que acontece na mente, na alma, porque se o diabo conseguir paralisar a sua vida espiritual, ele vai obter grandes resultados, grandes vitórias, porque o Senhor nos confiou a autoridade de Jesus. Você tem o Espírito Santo, mas como ele vai tentar paralisar? Primeiro ele lança pensamentos de acusação, mentiras, sofisma. Agora, nós temos que vigiar aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está ouvindo. A Bíblia fala que os nossos cinco sentidos são as portas de entrada para a alma. E a Bíblia nos exorta, Filipenses 4, 8, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor exista, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quando confiou a missão para Josué tomar posse da terra prometida, havia inimigos poderosos, gigantes, que estavam naquela terra. Mas o segredo para as conquistas, Deus compartilha com Josué. Josué 1, 8, não cesse de meditar nesse livro da lei. Antes, medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. E prosperarás na tua caminhada, serás bem sucedido. Existe uma palavra no hebraico, tessalear, significa ter vitórias na tua peregrinação, ser bem sucedido na tua caminhada. E o Senhor quer te dar vitória, mas você tem que fazer a sua parte. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo, fuja da aparência do mal. A tua mente é um campo de batalha, então como você vai proteger a tua mente? Veja o que diz a palavra do Senhor, Provérbios 4, verso 23. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração, guarda a tua mente. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O salmista disse certa vez, eu guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, amados, o grande segredo para você guardar a sua mente é você meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. É você orar constantemente. É você louvar a Deus, adorar a Deus. É você participar dos cultos presenciais. Ocupe a sua mente, não perca tempo com redes sociais. Não perca tempo com Netflix, não perca tempo com coisas que vão contaminar a sua alma, vão trazer dúvidas. Porque hoje a maioria dos filmes de violência, filmes de terror, filmes com cunho esotérico, vai trazer dúvida ao teu coração e vai paralisar a sua fé. Tudo isso é lixo tóxico. Então, amados, a palavra do Senhor para mim e para você, santificai-vos. É se separa do mundo. É que o coração de Deus espera que você busque o Senhor de todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Que você busque o Senhor. Hoje as pessoas estão buscando os prazeres do mundo com avidez, estão se contaminando, estão cada vez mais amarrados com cadeias espirituais, emocionais. As pessoas hoje estão presas às garras do inimigo. Mas, amados, João 8, 32. Eu quero deixar uma palavra do apóstolo Paulo, que ele traz uma palavra de Romanos capítulo 12, verso 2. O apóstolo Paulo, ele nos exorta, não se conforme com esse sistema, não tome a forma desse sistema, mas procure renovar a sua mente diariamente, diariamente, através da palavra, através do louvor, através da oração, buscando as coisas de Deus. E Filipenses capítulo 4, verso 8. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, que ocupe o vosso pensamento. E você, amado, vigia o que você está vendo, vigia o que você está ouvindo. Nós estamos numa guerra espiritual e nós vamos obter grandes resultados, vitórias. Nós vamos alargar nossa tenda, vamos ampliar nosso território, se a gente for um soldado vigilante. A Bíblia fala vigiar e orar para que você não caia em armadilha do diabo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então faça a tua parte e Deus fará a dele. Eu quero orar por você, pai, eu oro pelos teus filhinhos que receberam essa mensagem. É uma palavra de exortação, mas é uma palavra de consolação, de alerta, pai. Jesus está voltando e o diabo quer levar o maior número possível para o inferno. Mas, Senhor, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo para implantar o reino de Deus, para manifestar as obras de Deus na terra. E nós não compactuamos o sistema demoníaco com essas filosofias que vai contra os princípios da palavra de Deus. Nós não aceitamos ideologias que vão contra os princípios da palavra de Deus. Senhor, nós cremos que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, guarde a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda os nossos pés. Senhor, nos afasta das falsas companhias, das falsas amizades. Que o Senhor venha, Senhor, nos dá o teu livramento, nos guarda de todo o mal, pai. Que o Senhor traga, ó Deus, despertamento espiritual nas famílias, una as famílias. Eu te peço, Senhor, que as famílias se unam para orar, para ler a Bíblia, para louvar a Deus, adorar a Deus. No nome de Jesus, amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas esta mensagem, no teu grupo de WhatsApp, no teu grupo de Telegram. E eu peço também para vocês, também, se vocês não me seguem, eu ficarei muito honrado ter você como meu seguidor, minha seguidora. Coloque seus pedidos nesse chat que estarei orando, intercedendo por vocês. Shalom Adonai, a paz do Senhor.